A8SE.com, o seu portal de notícias. Olá, internauta do A8SE, eu sou Pedro Carregosa, jornalista, e vou entrevistar agora a Carlinhos Vidente, que está aqui em Aracaju até sábado, que vai fazer algumas adivinhações para você. Todo mundo tem curiosidade para saber adivinhar o futuro, adivinhar o presente, adivinhar o passado. Carlinhos, então, você está lá no Hotel Ibis, não é isso? Hotel Ibis. E para quem não conhece o Vidente Carlinhos, eu sou aquele que fez as previsões da Chapecoense, do avião que ia cair, a morte do Eduardo Campos, a vítima da Dilma, a prisão do Lula, e a Copa do Mundo de 2014, e agora as novas copas, e também falei que o termo não chega até o final. Pronto, está vendo aí, você não pode perder essa oportunidade, então. Então, Carlinhos, no Hotel Ibis, como é que a pessoa faz para ser atendido por você? É só levar uma cesta básica no valor de R$100,00 ou R$5,00 brinquedos, e todos os alimentos e os brinquedos arrecadados, vai ficar na cidade para dar o que precisa. Eu pretendo deixar aqui na cidade, no mínimo, 10 toneladas de alimento e pelo menos 5 mil brinquedos. Assim, eu acredito eu, porque eu sei da capacidade das pessoas da cidade e vocês, que é maravilhosa, esse estado lindo, mas mesmo com toda a truculência, desses políticos que nós vivemos no nosso mundo, no nosso Brasil hoje, ainda tem gente caridosa ainda, e por isso, passei fome, perdi 5 irmãos passando fome, e por isso eu viajo o Brasil inteiro arrecadando alimento para dar o que precisa. Ah, e lembrar vocês. Hoje, se Deus quiser, a gente vai, um apresentador, não sei se é de rádio ou de televisão, acho que é dos dois, vai me levar a um lugar onde a gente vai escolher um espaço, aí na Caatinga, onde vai doar um posto, nós vamos doar um posto artesiano para aquelas pessoas que não tem água na sua casa, você que paga água, tem que comprar água, porque infelizmente o poder público não faz nada para vocês, o Vidente Carim vai levar um posto artesiano até a sua cidade, aí onde você mora. Então, é importante lembrar que as senhas são entregues a partir das 7 da manhã até as 7 da noite, e que você só pode chegar até as 7 da noite, no caso, tem que chegar bem cedo para poder conseguir a sua consulta. Não é isso, Carlinhos? É hora de chegar. Quais são as perguntas que as pessoas normalmente fazem para você? Todo mundo tem muita curiosidade, mas que são as básicas, ninguém, assim, a pessoa chega e não deixa de perguntar isso para você, Carlinhos? Ele vai falar, geralmente ele não fala, ele escuta, né? Aí depois ele pergunta alguma coisa, mas é vida amorosa, pessoas que querem comprar um comércio, está vendendo o comércio, está perdendo tudo, está com o comércio abarrotado de mercadoria e não consegue sair, pessoas que têm uma casa para vender há mais de anos, não conseguem vender, quer saber porquê, e às vezes você está com um problema espiritual dentro da sua casa, você não sabe, e aí que eu oriento ele. Muitas mulheres hoje, o marido dentro de casa, parou de procurar ela, às vezes por vergonha, porque às vezes ele procura a primeira vez e ele não deu no coro, e aí já tem vergonha para a segunda vez, aí é o momento que ela vem perguntar para mim porquê, e aí eu explico para ela como é, que a mulher é o estimulador do homem, para quem não sabe. O homem sem mulher não resolve nada, então o estimulador do homem é a mulher, é o calmante. Deixa eu perguntar para você uma coisa, eu recebi uma notícia agora que na China houve um problema nuclear, isso vai atingir o mundo inteiro, como é que está a situação? Você tem alguma informação sobre isso? Não, eu não, no momento não estou preparado para isso, não vi ainda, mas vou fazer um levantamento e vejo para te falar para o sinal mais tarde. Sobre a Copa do Mundo, o Brasil vai levar esse ano ou não, Carlinhos? A gente vai esperar o próximo ano, para a próxima Copa? Não, o Brasil não é uma notícia não, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo em 2020, agora é 2018, em 2022 o Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo. Olha, vamos gravar esse vídeo, porque em 2022 a gente vai receber tudo. Vai chegar lá entre Brasil, Argentina, tá? E a praça vai para a final então? Na 2022. Na 2022. Desde agora o Brasil fica em terceiro ou quarto lugar. Ah, ou seja, então vai para o caso, vai chegar nas semifinais. Carlinhos, no caso, assim, você falou que o presidente Temer não vai até o final. Eu não vejo. Por menos justiça ou saúde. Alguma coisa faz sair do poder até o final. E em Sergipe, você deu entrevista ao radioalista Dilma Carvalho, você viu alguma coisa em Sergipe, vai ter alguma mudança brusca em Sergipe, alguma prisão de corrupção, alguma coisa em Sergipe? Prisão terá, terá de dois a três aqui, com certeza de gravata grande aqui, tá? Pessoas que envolvem passado, pessoas que envolvem presente, que vão pagar caro, e pode ter certeza que... Sergipe tem muita coisa para ser acolhido aí, pode ter certeza que ainda vai ficar atrás desses três, algum bem mais mente. Pode ter certeza... E na questão das eleições, vai ter muita renovação na Câmara dos Deputados, no caso da Câmara dos Deputados em Brasília, na Assembleia Legislativa, vai ter renovação também no governo do Estado, como é que vai ser? O conselho que eu dou para as pessoas hoje, independente de qualquer Estado, não é só aqui não, qualquer Estado, vote em gente nova. Vote em gente nova, tá entendendo? Pessoas que você vê fazendo alguma coisa por você, hoje fazendo. Aí quando você vê alguém e fala assim, olha, eu sou filho de tal fulano, eu sou irmão não sei de quem, eu fui indicado para o tal fulano, não vota esse cara não, vai continuar do mesmo jeito, tá entendendo? Aqui no estádio de vocês aqui, eu vejo uns dois, três aqui, que serão os caras bem votados para deputados, pessoas que fazem o bem para o povo, aí sim, mas será que você faz o restante? Não vota não, vota em outras pessoas que estão começando agora, vamos lavar a alma. Ok, Pedro Carregoso para o portal A8SE. A8SE.com, o seu portal de notícias.